Neste momento, temos uma grande oportunidade de evoluir, para você retornar a outra fase da sua existência além da realidade humana. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E a mensagem que você vai ouvir e assistir a partir de agora vem dos Pleiadianos, canalizada por Christine Day e diz o seguinte Amados, nós os saudamos. Vastos fluxos de luz elétrica estão irradiando do sol sagrado para o seu planeta terrestre. Esses raios puros de consciência estão eliminando mais camadas de ilusão que foram mantidas por muitas vidas. A liberação desses véus está alinhando você naturalmente em outro nível do potencial superior do eu, trazendo a você um acesso além da densidade, revelando caminhos para reinos de consciência superior que sempre existiram em seu planeta. Este é o momento para você evoluir através dessa oportunidade de abertura. Para você retornar a outra fase de sua existência além da realidade humana, para você reentrar nos estados multidimensionais que sempre existiram simultaneamente ao seu planeta. A transformação em massa para o seu eu superior agora é possível quando você escolhe aceitar a sua herança divina. À medida que você é reposicionado, suas percepções são ajustadas, sua consciência é movida para além de onde você está alinhado anteriormente. Você se move para outros reinos, para uma autorealização à medida que se reconecta aos espaços ilimitados de sua consciência superior que o espera, totalmente intacto, logo além dos véus. A dinâmica energética em seu planeta está passando por uma redefinição completa. Você pode esperar e experimentar uma nova paisagem de energia em mudança dentro do planeta, pois a rotação energética da Terra está destinada a continuar a sua mudança. Essa rotação acelerada do planeta está formando uma intensidade de luz mais alta que está se acumulando no momento. Ondas de brilho elétrico estão sendo impulsionadas ao redor da aura do planeta, dando origem a uma vasta extensão ilimitada de luz intensa. A aura da Terra continuará a evoluir à medida que o núcleo magnético da Terra e a aura formam uma estrutura altamente expansiva entre eles. Esses quadros que estão sendo abertos no planeta são devidos às mudanças de frequência energética que estão ocorrendo em seu planeta. Sua Terra está começando um ciclo mais alto de transmutação. Este é um acontecimento destinado ao seu planeta e o retorno ao lar, de sua própria consciência superior. Através desta sinergia nascida, o pulso elétrico do núcleo magnético expandiu-se através do plano terrestre para o Universo, formando padrões sagrados de outro nível ambiental multidimensional de ressonância energética que está se alinhando totalmente no estado coletivo de consciência de Deus. O planeta Terra dá mais um passo para formar uma nova aliança de sinergia sagrada dentro do nosso Universo residente. E aqueles de vocês que estão em um caminho desperto vão se ver sendo realinhados em diversos estados de consciência de realidade alterada. Você está sendo deslocado, realinhado para uma experiência direta de sua luz superior. À medida que esses alinhamentos energéticos, sinérgicos, estão sendo criados entre a Terra e o resto do Universo, linhas de tempo alternativas estão se tornando acessíveis a você, à medida que você se encontra sendo reposicionado energeticamente dentro de uma hierarquia de si mesmo. Aqui, dentro dessas linhas do tempo, você encontrará um perfil mais expansivo de sua própria consciência energética. À medida em que essas portas para um estado de consciência superior estão sendo reacessíveis a você por meio dessa mudança expansiva em seu plano terrestre, você está sendo sintonizado novamente com a sua luz. Esses reinos de espaços alternativos tornam-se manifestos em sua realidade agora. Eles são projetados para trazê-lo de volta, realinhar você aos seus ambientes sagrados originais. Isso é um acontecimento natural. Essa arena em mudança lhe dá mais acesso a outro aspecto da realidade, permitindo que experiências transformacionais se desdobrem em sua consciência. E durante o seu processo de transferência, é possível o seu retorno às suas origens. Através dessas arenas em mudança, você pode acessar outra faceta de uma pura consciência expandida de seu potencial, experimentando paz e conhecimento. E à medida que você começa a retornar à sua origem sagrada, há um estado expansivo de consciência. Você experimentará níveis de desorientação. Esse retorno começará em fase inicial, começando por apenas alguns momentos de cada vez. E então, gradualmente, você se orientará para um estado permanente de ser mais estável. De repente, você pode se encontrar em uma experiência alterada. Apenas um momento fugaz de estar em outro lugar ou experimentando um lampejo de luz ao seu redor. Talvez, um momento de desorientação dentro do espaço de vida que você está vivenciando naquele momento. Ou, possivelmente, estar em estados de sonho extremos, diferentes do que você já encontrou anteriormente. Todo esse processo de reentrada é um estado natural de retorno, realinhamento, reunião aos componentes do eu superior. Parte do seu processo de renascimento do despertar. E durante essas experiências de retorno, há uma desconexão real da mente do ego e está ocorrendo dentro da experiência. No exato momento em que você entra em um momento alternativo e se envolve nessas realidades superiores, além da estrutura da terceira dimensão, há uma mudança completa em seus sentidos sagrados. E cada vez isso acontece, cria um caminho de abertura adicional que naturalmente se realinha ao seu ambiente autêntico do seu eu superior. O que é essencial nesses momentos durante sua experiência alterada? É simplesmente respirar consciente e deixar ir. Sua escolha de deixar ir naquele exato momento da experiência coloca em movimento um poderoso processo de realinhamento através de seus sistemas sagrados. Um interruptor de luz é ligado e, simultaneamente, um processo de derramamento é ativado dentro de você, permitindo que outro nível de densidade deixe o seu corpo. O processo de seu renascimento deve envolver você tomando uma ação consciente dentro de alguns momentos, dando mais um passo em direção ao seu desdobramento, dizendo sim ao processo. Lembre-se que a respiração consciente acelera o seu processo, e você pode se lançar ainda mais nesse processo através da ação de escolha consciente, de se envolver ativamente com a essência dos raios do sol. A frequência divina única de sua luz se alinhará dentro de suas células físicas, enquanto você interage com a essência dos raios do sol. Lembre-se de que o sol está mantendo uma frequência mais expansiva de si mesmo. A consciência do sol pode trabalhar dentro de você para ativar um processo de espelhamento, trazendo a frequência pura de essência de sua luz para você incorporar. Esses elementais combinados de sua frequência única estão destinados a se manifestar dentro de você através da absorção em suas células para mudar a sua composição celular. Suas células responderão à luz espalhada pelo sol, pondo em movimento um despertar de sua frequência multidimensional expansiva através das células do seu corpo físico. Essas frequências permitem que sua luz de consciência superior se realinhe ativamente em suas estruturas cristalinas físicas que existem entre suas células. Todo esse processo cria sistematicamente uma desconexão de sua mente do ego e gradualmente cria uma reorientação total de seus sistemas energéticos físicos e emocionais. Existe um som sagrado que você pode utilizar para otimizar o seu trabalho com os raios do sol. E ao criar esse som sagrado, você ativa sua frequência única como nenhuma outra no universo. Você é reconhecido por este som e a consciência do sol começa a transmitir outro nível de uma frequência de despertar através de você. As células do seu corpo responderão, abrindo-se como uma flor ao sol. Os raios de luz do sol responderão, ressoando ao seu som, trazendo um brilho ampliando para expandir ainda mais dentro de sua composição celular. A comunidade galáctica e o Conselho Galáctico estão desempenhando um papel proeminente e contínuo na estabilização desses estados expansivos multidimensionais superiores que estão evoluindo dentro do planeta. Nós, juntamente com toda a comunidade universal, estamos mantendo uma plataforma enquanto todo o perfil energético de seu planeta se transforma. Esses estados vibracionais mais elevados são projetados para lançá-lo em seus caminhos alternativos únicos de destino. Esses caminhos permitirão que você se envolva de maneira mais completa com sua família de origem fora do planeta. Você está destinado a se expandir para um ponto de encontro sagrado de comunhão consciente com a sua família de origem. O processo de comunhão irá alinhá-lo ao nível mais alto de realização interior enquanto você trabalha dentro de um nível de amor incondicional que existe dentro desses níveis mais altos de conexão. Através da comunhão, você começa a retornar ao seu lugar dentro da unidade e reativa o seu centro telepático de comunhão em seu cérebro. Este é o seu momento de revolucionar a si mesmo e renascer você. À medida que você se autorealiza ativando conscientemente seus compromissos pré-acordados com sua família fora do planeta, você se move para um cumprimento adicional de sua missão nesta vida. Um aspecto de seu destino e realização de sua iluminação vem através das reconexões e comunhão telepática com sua família de origem fora do planeta. Eles trazem para você um alinhamento através das conexões sagradas de comunhão que reabre ainda mais os seus sentidos sagrados. Você tem uma frequência de base vibracional diversa e individual na qual você pode se alinhar a uma estrutura de luz mais elevada que abrange sua família de origem. Cada um de vocês pode ser lançado de volta a esses espaços. Você deve ser recebido dentro de uma rede de consciência expandida do estado de consciência de Deus que contém a frequência única de reconexão sagradas com a sua família fora do planeta. Este é um tempo profundo de mudança em que você entrou. Você pode colocar esse processo de transformação em movimento escolhendo conscientemente entrar em seu próprio espaço do coração e então enviar uma frequência energética de amor do seu coração para sua família de origem. Esta ação começa a ativar o seu pré-acordo com a sua família de origem fora do planeta. Entendendo que você tem livre arbítrio, só você pode colocar em movimento o seu pré-acordo com a sua família de origem. Você não precisa saber quem é a sua família de origem para ativar seu pré-acordo familiar. É suficiente simplesmente chamá-los de seu espaço do coração. Todas as comunicações de sua família de origem são recebidas através do seu espaço do coração. Todas as comunicações da sua família de origem são enviadas através do seu espaço do coração. Sua mente do ego não pode receber nenhum aspecto da comunhão telepática. Isso significa que você deve estar alinhado em seu coração para todas as comunicações. Nessa conjuntura de mudança energética total, haverá uma ascensão contínua do drama da terceira dimensão em seu planeta. Não tema o drama. Este é simplesmente o jogo necessário para a humanidade. Parte da história de ilusão que se desenrola nessa conjuntura, Mantenha-se focado em seu coração e permita que a sua transformação interior se desdobre dentro de você. Esta e a sua missão agora, Focar no desenvolvimento do seu alinhamento interno E se abrir para a sua orientação autêntica do seu coração multidimensional. Permitam que suas percepções mudem naturalmente. Ajustem-se à medida que se alinhem em seu estado mais elevado de seu coração multidimensional. Esses entendimentos mais elevados os levarão a experiências mais elevadas da luz. Que existe paralelamente ao drama. Uma expressão é o drama da terceira dimensão. Os espaços alternativos de dimensões superiores são baseados apenas na verdade. Você está sendo chamado para criar vínculos multidimensionais expansivos dentro de você E permitir-se desdobrar-se em outras realidades de si mesmo. Permitir uma revelação expansiva de si mesmo através da avenida dentro do seu coração. Saiba que tudo está sob controle. Tome o caminho de seu coração e viva dentro do espaço de expressão ilimitada da luz que você é. Nós testemunhamos você. Bençãos dos Pleiadianos. Gratidão por assistir a este vídeo compartilhado com muito, muito amor por Michele Bernier. E se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe com os seus amigos. Porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e clique no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E se você comentar, você vai ajudar o nosso canal a desenvolver e a crescer. E isso nos deixa muito felizes. Gratidão do fundo do meu coração por acompanhar o nosso trabalho. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Namastê! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto